E aí Saudações galera do pvz2 eu sou o GW e você é muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal hoje galera vamos continuar nossa gameplay aqui nas cavernas da geladura esse é o último quer dizer é o penúltimo episódio deste mundo tá semana que vem já vamos encerrar se você chegou agora e não acompanhou tá a minha gameplay nos mundos anteriores a playlist está aqui nos cards dê uma olhadinha lá depois tá bem bacana você vai gostar ok pessoal vamos entrar aqui então nós paramos na fase 20 a última coisa que eu fiz no vídeo anterior foi desbloquear aqui a área infinita então vamos aqui na 21 nesse vídeo tem mais uma conquista na no google play games tá que é das doninhas já já eu falo sobre ela com vocês mas antes da gente começar é hora do primeiro salve deste vídeo e ele vai para ai que game deve ser ai que nesse foi que peço desculpas aí por pronunciar errado tá salve para você meu amigo tudo de bom obrigado pela sua participação e apoio aqui ao canal muito bem vamos lá então fase 21 essa fase aqui pelo que eu me lembre é da dispara ervilha de fogo foi uma fase que me deu uma trabalheira danada na pp de mundo perigo perigo usuário dave estou ficando sem anticongelante se meus sistemas congelarem podemos ficar presas aqui para sempre aquele lugar lá embaixo vai congelar antes de eu deixar isso acontecer penny está na hora de soltar a dispara ervilha de fogo ela consegue lançar fogo nesses zumbis e aquecer os companheiros mais próximos também interessante né porque lá no eclipse ela também está sofrendo aí na um os ventos gelados né ela está congelando coitada essa fase aqui a galera que jogou ela há muito tempo atrás é já já vai aparecer aí a boca de dragão né antigamente a boca de dragão ela não tinha raio de aquecimento e nem e também congelava então era uma tristeza agora não mais né então no meu caso né que estou jogando anos depois de zerar a aventura lá na minha conta principal já vai dar uma diferença já vai dar uma diferençazinha a nova boca de dragão aqui para essa fase já já ela chega aí esses espinhos aqui se eu não me engano lá no eclipse eles não congelam não né infelizmente não posso fazer o mesmo aqui essa fase aqui na pp de mundo nossa eu lembro que eu sofri para passar no caso para conseguir os objetivos bônus né passar até que não era tão foi tão difícil mas os objetivos ó lá vem a boca de dragão então agora ela já fica ali na frente já ajuda né a descongelar vai ter o imã gomelo também que eu me lembro cadê você imã eu sei que você vai aparecer lá está ele tá vendo como que a ordem dos mundos mas é fez aí uma diferença aqui para essas fases das geladuras né porque esse ponto aqui antigamente você já tinha desbloqueado né as plantas da idade das trevas você já tinha o imã dessa fase tinha o gazon gomelo que apareceu na na fase do vídeo passado agora não mais né então teoricamente são plantas novas que você ainda não usou aqui no na aventura pode usar aqui ó claro que também antigamente você podia escolher a ordem que você quisesse né se você seguisse a ordem do que o jogo colocava aí a idade das trevas vinha antes mas era de você né olha só que beleza a boca de dragão ali sem congelar já matou faltou colocar espinho ali mas não teve jeito e eu terminei com vários adubos na mão devia ter usado não usei tá lá fase 21 na bolhadora acho que vai ficar para o último vídeo né hora de ir lá para o jardim sair fora do anúncio e agora é hora de mais um salve muito bem agora tem uma pinhata para nós depois da fase 22 olha só para quem vai este salve a galera do discord aí ó vai gostar Wesley Alves um salve especial para você o Reverse GW do discord ele que é o contrário da minha pessoa salve para você Wesley um abraço tudo de bom para você meu amigo muito bem vamos lá para a fase 22 vamos entrar Wesley aí é um grande amigo aí lá do discord né sempre muito participativo eu adoro ficar mudando de foto de perfil só para dar trabalho para ele ter que trocar dele também enfim olha só chegou aqui as Doninhas eu vou fazer o seguinte é vou deixar para fazer a conquista das Doninhas na próxima fase que elas aparecerem beleza que daí fica mais organizado lá para a playlist das conquistas do Google Play tá eu vou montar o meu deck já já estou de volta de volta estou meu povo eu escolhi o quase que o mesmo deck né que eu estava usando nas fases anteriores vamos nessa tem guacodilos congelados nossa as geladuras estão trazendo aí várias plantas que o jogador que está jogando aí que nem eu né recém chegado digamos assim não conhece então já descongela vou descongela vou descongelar aquela ali de cima olha só aqui eu acho que eu vou põe o junco aqui eu vou colocar o cebafão para segurar esses aí a partir desse ponto aqui né galera o junco relâmpago tem um papel fundamental que as Doninhas elas funcionam mais ou menos que nem as galinhas né então você ter aí juncos relâmpago à vontade ajuda bastante ó lá em cima o o guacodilo já já vai se vai se ferrar põe embora tchau ó lá vem Doninhas vou descongelar aqui não deixa deixa ele descongelar sozinho vai põe mais um lá em cima daqui a pouco esse guacodilo vai embora também coitado fazer aqui um sóis ó olha só o junco relâmpago fazendo a diferença aqui põe aí mais produção de sóis agora vou colocar aqui na frente o cara congelou minha bt guarda aqui safado acabou que não deu tempo né era pra eu ter atordoado ele antes de ele liberar as Doninhas mas tudo bem tá ali o pilantra tentando congelar o junco vai congelar nada muito bem várias e várias Doninhas chegando usa aí o adubo já matou quase todas faltou o balde aqui vou colocar o adubo no junco e daí já frita ele muito bem lá se foi a fase de número 22 pegar aqui a a recompensa muito bem 3 da bt guarda finalmente vai dar pra colocar no nível 2 e 4 da batata quente o jogo tá com uma pressa danada já me mandou direto pra fase 23 mas antes eu tenho que fazer duas coisas a primeira e aqui no almanac para colocar a bt guarda no nível 2 ó ela vai melhorar a recarga vai diminuir um segundo e vai aumentar a resistência também vai para 1600 também o poder do adubo dano tá o especial empurrão de folha é o principal da bt guarda tá eu vou falar sobre ele no vídeo de análise completa das plantas aqui das geladoras então vamos gastar aqui mil moedas colocar no nível 2 muito bem muito bem antes da gente entrar na fase 23 então vou mandar mais um salve ei Billy o salve é pra você muito obrigado pela sua participação é nós estamos juntos pronto show vamos lá então agora sim nessa fase aqui eu vou tentar fazer a conquista das doninhas tá vou falar sobre ela agora ó o nome é corredona em uma fase com acumuladoras de doninhas não deixe nenhuma doninha pular sobre os escorregadores não entendi muito bem que que ele quis dizer com isso no início eu achava que você tinha que que matar o zumbi antes de soltar as doninhas mas eu tô achando que não é isso não eu acho que você não pode deixar as doninhas passarem por cima dos icebergs né eles que são os escorregadores tá eu vou tentar fazer isso aqui nessa fase vamos ver se vai funcionar e é uma fase que tem objetivo ó mantenha vivas as plantas em perigo e tem doninhas deixa eu ver se o deck tá ok eu aqui seria bom pegar o espinho né vou tirar aqui a a batata mina vou colocar o a pedra espinho tá que daí ela já ajuda a matar as doninhas não posso deixar nenhuma delas pisar aqui não estou ouvindo a musiquinha agora sim parampam pam 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 vamos descongelar aqui as bt guardas estão em uma posição horrível ali né mas dá ali pra segurar bem colocar aqui descongela vou colocar esse aqui agora pode ser você pam pam parampam 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 por enquanto ainda não tenho adubo né seria bom eu arrumar um adubo logo aí vou colocar esse espinho lá na frente daí mata as doninhas que chegarem ali fritou ali em cima da hora mas tá bom olha só a sacanagem mandou os zumbis em cima da da bt guarda vou colocar outro espinho ali vou colocar outro espinho ali lá vem doninha ó vamos ver tem que matar antes de de pisar ali não pisou não tá agora vou colocar esse junco pode ser aqui aqui ai meu deus pera ai eu tenho que colocar um espinho aqui por enquanto estou sem adubo agora consegui um tá 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 fritando bem ele dodô não conta então sai fora deixa eu ver bota aqui embaixo tem mais adubo tá não tem nenhuma doninha pisando ai 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 será que pisou agora eu não sei hein olha só onde é que eles mandam os zumbis né em cima do negócio tem que colocar alguma coisa aqui pra ajudar a segurar não estou colocando quero ver que doninha que vai pisar ali sem condições mas o troglô zumbi tá tá na ousadia aqui empurrando os negócios tudo bota aqui ah pisou ali não pisou acho que pisou ele quebrou a acho que acho que acabou pisando ali no negócio que não podia deixa eu colocar isso aqui matou geral vamos ver mas eu acho que não contou ah contou galera ótimo lá corredona então não pisou nos escorregadores ok vamos pegar a recompensa então você pode fazer isso aí tá galera é colocar espinhos na frente pras doninhas morrerem antes de pisarem coloca muitos juncos para fritar antes coloca nós aqui na frente a própria BT guarda que daí elas não vão pisar tá muito bem vamos agora para o jardim zen falta mais duas fases né para gente encerrar esse vídeo e faz 24 vamos para ela mas não antes de dar um salve para o meu amigo Elias Costa Alves salve para você Elias tudo de bom valeu bora fase número 24 e muito bem produza pelo menos 2.500 sóis é o objetivo dessa fase e tem todos os zumbis aqui das geladuras hora de montar o deck galera vamos lá tudo certo o deck já está preparado vamos nessa vou levar várias plantas aqui das geladuras mesmo e vou produzir os sóis com os girassóis gêmeos parampam 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 dar uma acelerada no tempo opa quase hein ainda bem que eu fui acelerar o tempo primeiro senão eu já ia começar a congelar ali tá vamos colocar mais aqui vai ser uma BT guarda nossa muitos ventos gelados nessa fase hein já ataca aqui um uma pimenta puta para já ajudar parampam parampam já fiquei sem folhas aqui a a BT guarda põe um junco aqui o sebafão vai ter que segurar um pouco põe outra BT guarda aqui põe outra BT guarda aqui morreu lá vem Doninha pior que eu estou sem mais ventos gelados nossa congelou aqui embaixo tudo deixa eu segurar aqui protege ali em cima lá vem lá vem lá vem Doninha olha a quantidade de Doninha que isso segura o Dodô faz sol pã 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 coloca alguma coisa aqui para ajudar a descongelar precisa de mais pães espera aí deixa eu ver o que eu vou fazer aqui vou colocar isso aqui aqui colocar mais um junco aqui no meio aqui eu vou colocar outra pimenta puta para ajudar a descongelar põe aqui que eu tenho que fazer 2500 sóis Descongela aí os girassóis Aquele girassol congelou feliz ali Segura ali em cima Tá, você vai matar esse Dodô, né? 2.250 Agora tá bem mais suave 2.350 Tá com dificuldade Beleza, agora eu vou colocar o adubo aqui Correr pro abraço Aqui também, galera, você pode fazer o seguinte Se você quiser, tá? Essas fases de produção de sóis Você pode trazer aqui a noz, tá? Tanto a gigante Quanto a noz comum Alguma noz aí que não Causa dano nos zumbis Aí você bota aí pra um desses zumbis finais Aí comer E aí ele não vai tomar dano Você tira as plantas que causam dano no zumbi Deixa ele quietinho ali Pode colocar o sebafão também, tá? Em níveis baixos ele não mata Só a tordoa E aí com isso O zumbi vai ficar parado Você faz a sua produção de sóis, tá? Aqui não foi tão necessário Porque a produção de sóis era bem baixa Eu tinha muito adubo Então deu pra fazer Ok Pegar aqui 100 moedas Nossa, só vem sebafão nessa pinhata, hein? 4 do sebafão e 3 da batata quente Tem pinhata pra gente pegar aqui também Ah não, é moedas 2 mil moedas Vamos no jardim E aí a gente parte pra fase 25 E encerra esse vídeo Maravilha, galera Vamos lá então Hora do último salve E ele vai para Isaac 7Z Salve aí pra você, Isaac Muito obrigado pela sua participação Valeu Um abraço a todos que pediram salve nesse vídeo Muito bem Vamos lá Fase 25 Obrigado aí também pelo apoio de vocês Pelos elogios, tá? Penny No momento precisamos de uma bela xícara de chocolate quente Usuário Dave Isso não é uma arma anti-zumbi aprovada Em vez disso Recomendo chamarmos a nabolhadora Ela consegue pairar sobre o chão E disparar contra os zumbis Em quatro direções diferentes A garota tem talento Talvez ela também saiba fazer chocolate quente Acho que não, né Dave? Muito bem Lá está a nabolhadora Tá? Uma planta aí que Ela flutua, né? Como o Dave falou ali Você pode colocar ela Na água, né? Lá na praia da Boa Onda Aqui também você pode Como ela atira aí Em formato de X Então você tem que colocar ela ali Mais ou menos no meio Pra já ir pegando Nos zumbis que vão entrando, tá? Esses aí que vão lá pra frente Tem que segurar no Cebafão Essa fase aqui também Eu acho que essa fase aqui Foi a pior de todas Na PP de mundo que teve Essa aqui eu fiquei tentando Até que você chega Eu acho que em vídeo Eu nem consegui passar Mas depois em off Deu Acho que eu não podia perder Muita planta Nossa, era uma coisa terrível Mas aí aqui, ó Você vai enchendo o campo Aí dá pra passar de boa Congelando Mas aí elas mesmas Vão ajudando a descongelar Umas às outras Colocar isso aqui Aqui, vai Ó, lá em cima Cabeça de bloco de gelo Ainda não tomou dano nenhum Você pode colocar o adubo Nela também Que ela vai causar Bastante dano aí Também em X Já tá quase acabando Segura aí essa galera Que o jogo tá mandando Em nevasca Lá em cima da casa Parou aqui Pode acelerar o tempo Tô cheio de recursos Tô aqui Deixa eu ver aqui Pode botar nessa Ah, tô lá em cima também Faz assim Maravilha, pessoal Conseguimos Falta só mais uma fase Pra gente desbloquear Na bolhadura Mas vai ficar Para o próximo vídeo Beleza? Agora é hora de ir ao Almanac Vamos ver as informações De mais zumbis Aqui das geladuras Então no vídeo passado A gente leu O troglô zumbi E o devorador Nesse vamos ler Doninha E esse aqui Que é a acumuladora Então ó Acumuladora de doninhas Resistência sólida E velocidade básica Zumbi escondido Em um tronco Com um monte De doninhas Da neve Elas são liberadas Quando seu tronco É destruído Especial Libera doninhas De gelo Zumbis Quando sofre dano As doninhas Também são zumbis A acumuladora De doninhas Alega ter escrito As músicas Da doninha Pintadinha Ah, não A acumuladora De doninhas Alega ter escrito As músicas Da doninha Pintadinha Há séculos Ela exige Os royalties Por elas Mas todos A ignoram Eles sabem Que a acumuladora De doninhas Não consegue Cantar nada Muito menos Escrever uma série De músicas infantis Sobre uma doninha azul Cheia de pintinhas Palmas Pra quem escreveu Esse texto aqui Tá Altas referências Sensacional Pô, mas Deveria, né Pô Faz aí um processo Quem sabe não ganha Se foi ela, né Tem que protestar, né Deixa eu olhar aqui Um negócio com relação Ao zumbi da galinha Sólida e básica Sólida e apressada Esse zumbi aqui É mais rápido Que o das doninhas Uma pessoa disse aí Que o das doninhas Era mais resistente Que o das galinhas Porque também aqui Essas informações Do Almanac São bem Duvidosas, né E agora A doninha de gelo Resistência frágil E velocidade Muito rápida Que nem as galinhas Depois de soltas As doninhas Correm a toda velocidade Até mesmo Sobre banquisas Para mordiscar Seus miolos Aqui essas banquisas São os icebergs Shrek Carri A galinha Cocoricó A doninha Shrek Carri Tá bom Lembrei aqui Daquela música O que a raposa Diz Então já aprendemos O que a doninha Diz Então no próximo vídeo Que será o último A gente lê sobre o zumbão Acho que não falta Mais nada aqui Neste mundo Beleza Então galera Vou ficando por aqui Este foi o vídeo Na semana que vem Vamos encerrar As cavernas Da geladura Olha só Como é que tá passando rápido Faltam apenas Cinco fases E também Na semana que vem Já daremos início A cidade perdida O quinto mundo Beleza pessoal Muito obrigado A todos que acompanharam Vou ficando por aqui Este foi o vídeo Um abraço Tchau tchau Vejo você no próximo vídeo Não se esqueça de deixar o like Se curtiu Beleza Eu fui Tchau Tchau Tchau